Vamos lá pessoal, pra continuar, eu pretendo fazer desse agora o último vídeo, vamos ver se dá tempo de eu falar tudo que é necessário, que eu considero necessário. Pensando nessa questão da superficialidade toda, me faltou falar só uma questão importante, outro fator bastante inovador, embora ainda não tenha sido o primeiro a fazer isso, mas que vai agregar muito valor a essa obra do Machado de Assis, que é a questão da metalinguagem, que é algo que já foi cobrado em anos anteriores também. Nós temos aí a explicação a partir do próprio Brás Cubas, ou melhor dizendo, do Machado de Assis, a respeito de como o livro foi constituído, como ele foi concebido. Então essa é a metalinguagem, a explicação da ferramenta a partir da própria ferramenta. E a questão da interlocução, né gente, que são aquelas pausas que ele faz na sua narração, na sua narrativa, pra se dirigir diretamente a nós leitores, e ele conversa conosco, ele estabelece um diálogo conosco, a ponto inclusive da gente se pegar respondendo as indagações que ele nos faz, né, ou as provocaçõezinhas que ele lança ali na obra também, isso também pode aparecer novamente como cobrança aí pra vocês, tá? Ainda como questões extremamente significativas, além do Quincas Borba, da própria relação de adultério e também da dona Plácida, a gente teve a questão ali da Eugênia também, um pouco antes do meu envolvimento com a Virgília, Eugênia, propriamente dito, a Eugênia é aquilo que o próprio Brás Cubas estabelece como a possibilidade da perfeição. Ela é bonita, ela é inteligente, ela é novinha, ela é de família conhecida, ele até poderia encontrar nela a sua esposa, né, a possibilidade então de se apaixonar, inclusive, por ela. Mas ela carrega um defeito, e esse defeito é o fato dela ser coxa, o que significa isso? Ela tem um probleminha lá numa das pernas, numa das coxas dela, e uma perna é um pouquinho diferente da outra, então ela anda meio que mancando. E aquilo significa, para o Brás Cubas, a impossibilidade do casamento, porque o grande objetivo do casamento é justamente a progrinação, né, e aí se buscam mulheres que sejam, ou que se esperam que sejam geneticamente perfeitas, justamente para que a prole seja perfeita também. Não se esqueçam daquele detalhe lá, da perpetuação da espécie, que é algo típico também da história do darwinismo, e aí, de novo, a questão da crítica, porque ele até se interessa por Eugênio, eles engatam até o início ali de um romancezinho, de um namoro, mas quando ele percebe essa deficiência dela, ele se afasta, justamente porque ela poderia trazer ali para os seus descendentes essa questão, essa falhazinha. Outra questão importante, o fato dela não ser rica, ela é de uma família mais pobre, ela é de uma família amiga dele, mas eles são mais pobres. Então, tem outra questão que vai demonstrar aí um defeito social. Enquanto a Virgília, então, é filha de alguém mais abastado, de alguém importante dentro da sociedade, aí o casamento com ela antes do Lobo Neves, né, claro, esse casamento seria o ideal. Só que, como eu disse antes, ele é um empacado, um acomodado, e acaba não conseguindo se colocar ali naquela condição para casar mesmo, né, porque não era um casamento que era do agrado do pai da Virgília, e aí ela acaba sendo, a sua mão acaba sendo dada em casamento para o Lobo Neves, né. Muitas coisas acontecem aí no meio dessa história de adultério, inclusive a possibilidade, finalmente, do Brascuba ser introduzido ali à carreira política por meio do Lobo Neves também. Eles cogitam, inclusive, a hipótese deles irem embora, porque o Lobo Neves acaba sendo nomeado como presidente de uma das províncias do Norte, e aí a ideia seria que ele fosse junto como secretário, e aí eles viveriam, né, muito felizes e tal. A Virgília engravida, ela não sabe ao certo de quem é o filho, mas por fim é uma confusão danada, ela perde o nenê, e aí eles se separam justamente por conta dessa nomeação do Lobo Neves, e alguém denuncia o caso para o Lobo Neves, e aí, de acordo com essa denúncia, ele acaba pensando, é melhor a gente ir embora mesmo e se afastar do Brascubas. Então, o Brascubas fica no Rio de Janeiro, a Virgília vai embora para o Norte junto com o Lobo Neves, e aí eles se distanciam. Então, todo aquele amor que parecia ser extremamente tórrido, e o amor verdadeiro, ele acaba esfriando justamente por essa questão. Então, de novo, aquela questão que a gente já comentou, né, vou até na mesma tecla, de que os sentimentos, aquilo que poderia ser verdadeiro, tem uma duração muito curta, porque o que é mais importante mesmo são aqueles valores sociais. Então, para atender a tudo isso, a tudo que a sociedade espera, ele abre mão, inclusive, desse amor que ele sente pela Virgília, e eles se distanciam, e ele acaba ficando solteiro mesmo, ele vira um solteirão, até que ele chega àquela ideia de fazer alguma coisa que leve o seu nome adiante, que leve o seu nome para o futuro. E ele tem a ideia, então, da criação daquele emplastro, que a gente comentou no começo do vídeo, que seria a cura para todos os males. É algo bastante fantasioso, inclusive, né, não é possível, infelizmente, inclusive. Mas aí, o que acontece, é justamente dele se resfriar, num desses devaneios aí, que ele tem a respeito do emplastro, ele abre uma janela, e aí ele toma um vento gelado, e ele não está agasalhado, porque é no meio da noite, que é que eles pensamentos o perseguem, ele se torna até obsessivo em relação a isso, ele tem toda a criação do plano de marketing, da propaganda, do emplastro e tudo mais, aí ele toma esse vento, se resfria, o resfriado vira pneumonia, e aí ele não consegue se reerguer nessa pneumonia, e o motivo, então, do falecimento dele, é justamente a pneumonia que ele contrai, por conta dos delírios lá, dos devaneios, a respeito do emplastro. No seu leito de morte, a Virgília, que já é viúva, fica sabendo do estado de saúde dele, e vem visitá-lo, e aí eles, o que a gente tem como relato dele, é justamente esse processo de indiferença, que existe entre os dois, como pode, eles que foram tão próximos, que se colocaram naquela situação de cumplicidade, de amantes, terem se distanciado tanto na vida, a ponto, inclusive, deles se tornarem completos estranhos ali, não só pela questão deles estar morrendo, mas pelo distanciamento mesmo, provocado entre os dois, então, o que a gente vai ter aí como simbologia de toda a vida, e dobrar as cubas, é aquilo que a gente comentou também, que é o fato de que a gente, a não ser que a gente consiga realizar alguma coisa, de fato, que seja verdadeira, a nossa passagem pela vida é algo extremamente superficial, e artificial, inclusive, que é justamente o que acontece, né, ele, inclusive, num daqueles momentos de delírio por conta da febre, ele demonstra, a partir dos seus delírios, o quanto frágil nós somos, o quanto insignificantes, dentro desse grande processo da natureza, nós somos, que é justamente o que acontece com ele, ele é extremamente frágil, extremamente perecível, e é de fato o que acontece, a não ser, é claro, que a gente consiga realizar alguma coisa, nem quando o deputado, ele conseguiu realizar alguma coisa, as propostas de inovação das leis dele, eram propostas muito tontas, muito superficiais, também, que não prestavam pra nada, e ele nunca conseguiu sucesso na carreira política, então, na verdade, ele só era de uma família bem estabelecida, por conta dos seus ancestrais, tinha dinheiro por conta dos seus ancestrais, o seu círculo de amigos, vamos dizer assim, eram pessoas conhecidas, que queriam manter contato, por conta do status social dele, então, durante toda a sua vida, ele não cativou ninguém, nem de fato, a gente falou do amigo lá, que faz a homenagem, no seu túmulo, mas por conta do dinheiro que ele deixou, nem a própria vigília, que seria o grande amor da vida dele, ele conseguiu cativar, e ela também não, a ponto deles, viverem esse grande amor, eles viveram poucos, alguns meses só, disso tudo, mas não um tempo, que fosse suficiente, para que eles, realmente, abrissem mão de tudo, e se colocassem, à disposição desse amor, ele então, não fez amigos, não fez nada, que fosse durável, que se perpetuasse pelo tempo, e essa questão, de escrever as memórias, seria justamente, essa possibilidade, a partir do momento, que a gente tem um morto, escrevendo, contando, publicando suas memórias, de maneira fantasiosa, claro, seria a possibilidade, então, de perpetuação, do nome, do Brás Cubas, dentro da história, e isso é extremamente interessante, né, então, para quem leu, com certeza, se deliciou, com a leitura, porque é uma leitura, muito gostosa, para quem não leu, espero de novo, que eu tenha instigado, aí, a curiosidade de vocês, para terminar, só, um último trechinho, no próximo vídeo, a gente só vai ler, o finalzinho, da obra, que é algo, extremamente, significativo, que a gente vai ter, essa questão, do pessimismo, principalmente, aí, sendo revelado, para a gente, e de uma maneira, que seja extremamente, marcante, no capítulo, chamado, das negativas, só mais um minuto, fica aí, eu prometo, que está acabando, tá bom? Vamos lá.